Fala galera, você está em Joramas Review, aqui quem fala é o Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo para vocês um review mais que especial, que é o Minus de Griffon Original Color Edition. Uma figure que foi lançada esse ano, em janeiro de 2022. E Renan, por que é mais que especial? Bom, a galera que costuma ver todos os vídeos aí do canal, está sabendo do calendário que eu fiz, correto? Que é esse daqui, é o calendário de todos os lançamentos para a linha ClubMip desse ano. E eu falei que eu estava tentando trazer todos os lançamentos para o canal. Porém, eu perdi alguns lançamentos no começo do canal. Um deles foi o Minus de Griffon, o Shun V2, o Bado, que hoje em dia se tornaram figures muito caras. Quem viu o review do Bado de Alcó, viu que um inscrito enviou para mim ele, para eu poder estar fazendo o review. E dessa vez, aconteceu o mesmo. Um inscrito do canal viu o review do Bado, viu que a galera está tentando ajudar o canal, ao ponto de mandar uma figura para eu fazer review. Então, o inscrito entrou em contato comigo e falou Renan, eu tenho o Minus de Griffon aqui lacrado. Eu gostaria de te enviar ele para você fazer o review. Exatamente isso. Gostaria de mandar um beijo especial para o Marco Antônio Pereira. Foi o inscrito que me mandou mensagem e me enviou esse clote. Galera, o Minus chegou agora pela Pizitois e está custando R$ 1.500 aqui no Brasil. Vocês têm noção que a pessoa mandou uma figure de R$ 1.500 para o canal, para eu fazer o review aqui. Vocês têm noção do que é isso? Eu já tinha meio que desistido sobre trazer todas as figures para o canal, porque o Minus e o Bado estavam muito caros. Eu falei, não tem problema, eu mostrei aqui 90% das figures no canal, não tem problema, a galera não vai ligar. Mas aí, sabe, veio vocês aqui me mandando mensagem, querendo ajudar o canal para poder eu estar conseguindo fazer essa meta. Galera, eu só consegui por conta de vocês. Isso aqui é de inscrito para inscrito. Eu fico feliz demais por estar vendo vocês acreditarem no meu trabalho e aposto de ajudar o canal dessa forma, sabe? Então, isso aqui tudo é resultado de vocês, tá? Eu sozinho não teria conseguido trazer todos os lançamentos. Então, obrigado a todos vocês pelas views, pelos likes, pelos comentários. Um obrigado especial aí ao Marco Antônio, que mandou esse Minus. O Edmo, que mandou o Bado. Eu só tenho a agradecer a vocês, tá bom? E é por isso que esse review é um review mais que especial. Então, com esse review aqui, eu consigo trazer tudo. O Shum, eu já desenrolei, tá? Eu consegui pegar com um amigo. O Shum Revival, que é uma das peças que faltou para o canal. Então, a partir daqui é comigo. Obrigado, galera. Os lançamentos aí, eu vou conseguir pegar direitinho, sem problema nenhum. Tá? Obrigado a todos vocês que estão ajudando. E vamos embora para esse review. Vemos aqui a caixa parda. Grifo Minus Original Color Edition. Logo da linha Colorful Infix. Tá aí. Caixa parda enorme. Então, vamos abrir aqui. Normalmente, a caixa parda não vem lacrada. Então, olha aí. Olha, já apareceu aí. Mano, olha o tamanho dessa caixa. Quase não cabe no cenário, gente. Vamos escorregar aqui, ó. Devagarzinho. E olha aí. Opa. Vamos estar girando a caixa aqui. E tá aí. E olha essa caixa, galera. Que sensacional. Temos aqui a figure. A imagem do Grifon aqui. Sanseya. The Adi Chapters Inferno. Logo Tamash de qualidade. Símbolo do EX Metal. St.Cloff Myth EX. Original Color Edition. St.Cloff Myth EX. Logo da Tamash Nations. Bandai. Temos aqui o Object de Grifon. St.Cloff Myth EX. Grifon Minus. Original Color Edition. Aqui atrás, algumas poses. O Object. Aqui a cena que o Minus luta contra o cano de gêmeos. Aqui todas as faces que acompanham a figure. Do outro lado aqui, temos um close no Minus. Um balãozinho aqui com a escrita. Falando que seu oponente está sendo controlado pelo fim visível. E completando, dizendo, dance até a morte. Rapaz, sensacional. Vamos abrir agora essa figure. Meu querido Marco Antônio. Peço licença para estar deslacrando aqui. Com todo o cuidado possível. Deslacrado. Galera, como isso aqui é um presente do Marco Antônio. De inscrito para inscrito. Eu peço a vocês, por favor. Comente aí nos comentários. Agradeça a ele por estar enviando essa figura aqui. Vou colocar aqui de lado para escorregar o blister. É muita coisa. Ó, temos aqui o manual. A gente já vai ver melhor, mas dá para ver que está muito bonito. Vemos aqui o primeiro blister. Com corpo e X-Metal. Já dá para ver ali. Coisa linda. A sua armadura completa está aqui nesse blister. As faces, as mãos. Saiote, peitoral. Temos aqui o object de Griffon. É enorme esse object. Um blister inteiro para ele. E vemos aqui a gigantesca asa do Minus. Impressionante. Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou organizar tudo direitinho para a gente se preparar para a montagem, tá? Então, segurem aí. Tá aí, galera. Voltei. Vamos dar uma olhada aqui no manual. Que é a coisa mais linda. Olha isso. Temos aqui o Griffon. O céu avermelhado, né? Com os raios. Temos aqui a montagem. Extremamente complicada. Isso aqui eu vou precisar, óbvio, do manual. Para montar o object. Tá aí. Muito bonito o manual. Temos uma quantidade absurda de mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pares e um apontando. Destaque para essa mão aqui. Com effect. E translúcida. Muito bacana. Bem pintado. Show de bola. Mãos fechadas. Mãos semi-abertas. Mão para simular as cordas. E mão totalmente aberta. E essa aqui apontando o dedo. Vemos aqui a franja para usar com elmo. E essa aqui é a franja sem elmo. Para poder fazer a substituição. Caso você queira que os olhos do Minus apareçam. Temos um total de quatro faces. Expressão de ataque. Muito bonita a face. Dentes cerrados. Face com sorrisinho. Confiante. E a face neutra que está muito bonita. Não, pera. Pronto. E a face neutra que está muito bonita. Aí essa franja aqui. É a menor. Para você conseguir ver a face dele. Aí como fica. Show de bola. Vamos dar uma olhada nessa articulação EX Metal. Ó. Muito boa. É... Bom, essa parte do jeito aqui já vi melhores. Está cumprindo o seu papel. Está rígido. Mas... É... Já vi melhores até mesmo em marca paralela. Tá? Essa aqui é a mesma coisa. Já peguei umas da MST que é bem rígido mesmo. Dos pés. Está bem bacana. Renan. Renan, tem diferença do corpo EX Metal das marcas paralelas para a Bandai? A Bandai tem uma qualidade bem maior? Olha, na verdade não. É a mesma coisa. Até porque as marcas paralelas já fazem articulação EX Metal já há muitos e muitos anos. Desde lá dos seus primórdios. Você sabe aonde? Nos pés. Tá? As articulações são as mesmas. É o mesmo tipo de articulação e... E sempre foi tratado como igual. Entendeu? Olha lá. É a mesma coisa. Então, as marcas paralelas já fazem isso há muito tempo. É o mesmo esquema de articulação dos pés. Tá? E a galera aí sempre teve marca paralela, né? Vocês veem que a durabilidade da articulação aqui dos pés tem a mesma durabilidade do que a do Bandai. Tá? É uma coisa simples. Uma articulação simples, na verdade. Então, não tem diferença nenhuma não. Tá? Bom, já peguei alguns do EX Metal original da Bandai em mãos. Esse aqui é mais um. E de marcas paralelas também eu já peguei um montão. Então, mesma coisa. Enfim. Agora a gente vai pra montagem, tá? Eu não vou acelerar, não. Mas eu vou deixar o vídeo editado aí pra ficar mais dinâmico. Então, vamos lá. Vamos começar com a montagem. Aí temos aí a parte da coxa. Bem bonita. Aí joelhinho. Com o joelho bem pintado aqui, da cor da madura. É de PVC, né? O joelho, mas tá bem disfarçado. Aí show de bola. Aí olha essa canela que bonita. Essa parte aqui é em plástico. Aí ó, dividida. Aí outra coxa. Show. Aqui tá uma pintura falhada. Tá vendo? Nem parece ser descasca. Parece uma falhazinha mesmo de pintura. Bom, na verdade é um pouco inspirado. A pintura Sapures, muita gente diz. A maioria da galera aí sabe. Que é uma pintura que sai fácil. É bem sensível. Aí temos aqui o bíceps. Um de granuladozinho aqui. Nada demais. Temos aqui o antebraço. Bastante óleo nessa peça. E aqui a outra parte aqui do antebraço. O que coloca assim, né? Esse menos você tá vindo apenas com um par de protetores de punho. Mas tá bem pintadinho. Ó, tem um único pontinho aqui de falha na pintura. Não é descasca. Outro protetor de punho. Tudo certinho. Bem pintado. Ó, temos aqui o abnome. Tá bem pintadinho. Mas tem um descasca pequenininho aqui. Tá? Eu acho que não vai acomodar. Mas tem. Até agora nada demais. Tomara que não apareça aqui montado. Agora vamos pra esse cinturão aqui. Olha o tamanho dessa peça, cara. Bem protegido. Pesadinha essa peça aqui, cara. Isso aqui é de plástico. Essa peça aqui. Essa daqui já é de metal. Aqui também é de metal. Como é que se desmonta? Isso mesmo. Tira aqui. Acho que é bom tirar essa parte aqui também. Isso. Prontinho. Bom, a CS Models se lascou. Porque eu tinha falado que o Minus da CS Models é uma... Tá ali entre as melhores figuras do ano. É muito bom mesmo. Depois vocês acompanham o review lá. Ficou muito bom. Mas agora eu tô fazendo o review do Minus original Bandai, né? Que tem... Pó. É, tem a obrigação de ser melhor que o da CS Models. Então aí vai perder seu cargo aí pro seu... Pra sua versão original. Pô, se eu já achei muito bonito o da CS Models. Imagina isso aqui montado. Aí, achou. E agora por último isso aqui. Pô, a montagem perfeita. Rapaz, não tô tendo dificuldade na montagem desse Minus não, hein? Pra você ver. É muita peça. Coisa que tem que realmente ter atenção. E tá dando tudo certo, cara. Incrível, incrível. Bandai aí tá tirando onda na montagem, hein? Aí temos aí o peitoral. Todo de metal, bem pintado. Show de bola. Rapaz. Cara, foi muito rápido a montagem desse Minus aqui, cara. Que loucura. Muito rápido. Bem tranquilo mesmo. Mano, dificuldade zero. Dificuldade zero. Ó, temos aqui o ombro. Essa parte toda aqui é de plástico. Só essa partezinha aqui de metal. Encaixa diferente. Vamos ver aqui agora. Olha como é que é. Tem esse encaixe aqui. A gente vai só fazer isso aqui, ó. Vamos ver que isso vai ser difícil. Ah, mano. Muito fácil. Muito tranquilo. Nossa, mano. Que montagem excelente é essa? Aqui é a mesma coisa. Dá uma puxadinha pra cá. Pra você tá vendo o encaixe. coisa mais fácil desse mundo. Agora vamos pra asa. E olha isso, cara. Olha o tamanho dessa asa. Olha, é uma das asas mais bonitas que eu já vi. É muito bonita mesmo. E eu acho que é a maior asa, né, que eu já vi. No Clothmiff X. Não sei se tem outro que eu não tenha visto, mas... É enorme. Em volume, talvez seja a maior asa da linha Clothmiff X. Bom, vamos encaixar aqui pra completar a montagem. Muito fácil. Mano, que loucura. Tranquilo demais essa montagem. Só elogios. E a asa encaixou, que eu nem senti. Vemos uma cor aqui. Tá aparecendo na câmera. Na câmera tá aparecendo mais azulado do que realmente é. Aqui é um roxo. Bem roxo. A iluminação... A câmera não capta tão bem. Essa cor em mãos aqui tá mais bonita. Em mãos. Tá mais bonito do que na câmera. Tá muito puxado pra azul na câmera. Bom, vamos botar aqui a face. A gente vê o Minus bastante. Sem o elmo. Ainda mais em The Lost Canvas. E olha isso, cara. Sem dúvida... Sem dúvida é muito mais bonito que a sua versão anime. Esse é o OCE. Bom, vou botar as outras cabeças no take de pose. Então, aqui, já vamos partir para o elmo. Vamos desmontar isso aqui, que eu não vou conseguir montar ainda na figura, não. Ah, troca tudo. Tira tudo aqui. Coloca o... Esse pequenininho. As mechas finas. A gente bota esse molhete aqui. Aí temos essa franja aqui, que não vai tapar o olho. E a franja aqui, que vai tapar o olho. Eu vou colocar a franja que vai tapar o olho, que é igual... A do mangá. Aí! Vamos botar o elmo aqui, porque senão vai ficar meio que difícil. Olha aí, ó. O elmo. Ele tem uma rebarba aqui. Tá? Mas pelo menos está pintado. Não dá para ver direito, mas tem essa rebarba aí. Bom, vamos encaixar aqui. Eu acho que não precisa desmontar. Bom, show de bola. Agora... Mano, olhem isso, cara. Olhem isso. Mano, isso aqui é loucura. Quando eu tenho essa moção aqui, é porque a figura do meu em mãos aqui é coisa de maluco. E... Voilá. Tu é doido, bicho. Caraca, olha isso. Cara. Que figo sensacional é essa. Ó, eu estou sentindo que esse julho não está muito firme, ó. Ó. E X-Metal da Bandai. Da Bandai. Tomara que não atrapalhe nas poses, tá? Se não atrapalhar, eu não vou tirar ponto. Porque... É porque eu estou balançando aqui também. Era para estar segurando igual a outra, tá? Mas não está molenga, molenga não. Apesar que eu acho que sim, cara. Oh, meu Deus do céu. Até caiu aqui, ó. Por um lado é bom que essas coisas acontecem. Que eu mostro para a galera a real situação de todas as marcas. Mas... É... Não vou deixar isso... Tirar a beleza da figa. É um design que os caras, mano... É... Para fazer um bagulho desse aqui, é... Tem que ser gênio. Tem que ser gênio. Não é para qualquer um, não. Que coisa lindo. Cara, eu estou com medo no take de pose. Porque essa asa é tão grande. Não sei nem se vai caber no cenário, cara. Mas... A gente vai ver isso. Eu vou parar aqui de babar nessa figa. Que, pelo amor de Deus, cara. Está excelente. É uma coisa absurda isso. De aparência. É muito imponente. Estamos aqui com um dos concorrentes mais fortes aí. Para disputar o troféu de melhor figure do ano. É impressionante. A beleza disso aqui. Bom, vou terminar de falar dele. Dar uma opinião direta do que eu achei. Depois do take de pose. Então, vamos lá. Segura aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 mas acontece, então essa nota pode variar, de 8,5 ou até menos, até 10 se tivesse com a articulação ótima e a pintura 100% com certeza ia ganhar 10 porque essa figura na verdade não merecia menos do que 10 é mais nas questões técnicas que ele está dando aquele vacilo a Bandai, mas se não fosse isso, eu daria 10 com louvor, porque essa figura é impressionante você não tem noção aqui ao vivo vocês não tem noção de como é que essa figura é bonita só quem tem em mãos sabe é um absurdo a qualidade disso aqui, bom, então é isso galera vou parar de ficar elogiando aqui, para poder finalizar o vídeo, espero que vocês tenham gostado do review Marco Antônio um beijo querido, obrigado por ceder essa figura aqui, e é isso galera, não esqueçam de agradecer o nosso querido Marco aí nos comentários, então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado se você é fã de Cliff Smith está no lugar certo, vou deixar o link da minha lojinha na descrição, quem quiser pegar uma figurinha lá vai estar ajudando demais vejo vocês no próximo vídeo e valeu!